Eu fiquei tão preocupada, o que houve no banco? Eu fui demitido, querido, desonerado! Com um pouco de açúcar, até que remédio é um prazer. Ele ficou maluquinho. Foi isso que aconteceu. Um doutor, por favor. Ah, George, o que você esteve fazendo no soco? Vai ter no minuto. Onde estão as crianças? Jane! Michael! É o pai de vocês. Não está parecendo com ele. Jane! Michael! Depressa. Vão logo. Você não vai, não é, Mary Poppins? Vão logo. Ele consertou! É uma beleza! Como foi que o senhor conseguiu? Com um pouco de papel e linha, você pode criar asinha. Com seus pés bem no chão, você pode voar. Você pode, em maio, empinar papagaio agora. Voar! Vou a papagaio! Vou a papagaio! E assim eu me distraio. Vou a papagaio! Lá pra bem alto. Vá para a atmosfera! Lá onde o céu te espera, vá voar papagaio! Um bom papagaio precisa de uma boa rabiola. Foi o que eu disse, senhor. Vai empinar papagaio. Por que junho? Vá para a atmosfera! Vá para a atmosfera! Lá onde o céu te espera, vá voar papagaio! Não, senhor! Quando eu faço ele voar Também sou mais leve que o ar Vou dançando na brisa O que o corpo improvisa Ele voa e eu não caio Solto meu papagai Agora vou apavorar Eu sei, eu sei, eu sei Qual o papagai Agora vou apavorar